Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Estou aqui hoje para te oferecer o único curso hoje do Brasil, que são dois cursos em um só, que é o curso de Porteiro e Vigia. Vai na mesma certificação, ou seja, no mesmo certificado, vai vir a descrição, Porteiro e Vigia. Lembrando que o curso é todo online, à distância. São mais de 10 videoaulas que será disponibilizado para você. As videoaulas, a apostila e o melhor, o certificado. E esse certificado é válido em todo o território nacional. Então, o curso de Porteiro e Vigia em um só curso é aqui na Vestical Treinamentos. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, que ali vai ter todas as informações. Forma de pagamento, como que o curso vai chegar até você, o modelo do certificado para que você possa conferir e todas as outras informações. Curso de Porteiro e Vigia é aqui na Vestical Treinamentos. Dá uma chegadinha lá no site e qualquer coisa, me pergunta aqui no WhatsApp. Nosso prefixo é o 62995010160. Aguardo por você. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço.